Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Colce, estou de volta com mais um vídeo e estou iniciando o que eu penso que vai ser o maior vlog de leitura desse canal. Hoje estou iniciando o vlog de leitura de todo o universo da Paula Pimenta, que são os livros de Fazendo Meu Filme e Minha Vida Fora de Série. No momento que vocês assistirem esse vídeo, já vai ter acabado, mas eu estou organizando agora, estamos no dia 15 de agosto, estou organizando uma leitura coletiva junto com minhas amigas Kali e Ju, que elas são donas dos perfis O Capítulo 15 e Reading Court, não sei falar o arroba da Ju. Enfim, nós três estamos fazendo essa leitura coletiva de todos os livros da Paula, que a gente se animou muito com o andamento do filme. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, o filme já vai ter terminado as gravações, mas no dia que estou gravando, faz uma semana que começou as gravações do filme de Fazendo Meu Filme e como faz muito tempo que a gente leu, nós três somos fãs, a gente resolveu organizar essa leitura coletiva. Já estava nas minhas metas do ano reler todos os livros da Paula Pimenta de Minha Vida Fora de Série e Fazendo Meu Filme em ordem cronológica, então estou muito feliz de estar organizando esse projeto. Recentemente eu já tinha lido o primeiro de Minha Vida Fora de Série, tipo, não faz nenhum mês que eu li. Mas, para seguir a leitura coletiva direitinho, estarei relendo de novo, o que para mim não é nenhum sacrifício, porque vocês sabem que a Paula Pimenta é a minha escritora favorita. E agora eu estou muito feliz que eu vou conseguir imaginar toda a história com os atores dos filmes e eu estou muito ansiosa, porque vocês sabem que são meus livros favoritos da vida e não importa quantas vezes eu releio, o meu amor por ele só aumenta. Se você já gosta de vlogs de leitura, principalmente desse, que eu tenho certeza que vai ser enorme, porque ele vai durar meses. Ele vai ser filmado em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, cinco meses de gravação desse vlog de leitura. Se você já gosta de vlog de leitura, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais que vão estar todas aparecendo aí na tela, tá bom? E é isso, gente. A primeira live de leitura de sprint na Twitch vai começar daqui a alguns minutos e eu tenho que correr, porque eu ainda tenho que almoçar para começar a live 14 horas. Hoje é domingo. Eu tô com a memória muito fresca de minha vida fora de série, gente. Faz muito pouco tempo que eu li. Tipo, eu devo ter lido duas semanas atrás? Três semanas? Na verdade, acho que faz mais tempo, porque eu li antes das férias de julho. Se você perguntar a cor da formiga que aparece aqui nesse livro, eu vou saber. Mas eu não tô nem aí. Eu tô muito ansiosa para ver Priscila e Rodrigo de novo, porque esse livro aqui é só felicidade. Ele é um dos meus comfort books, entendeu? Porque depois do segundo, é só ladeira abaixo, meu amor. E esse vídeo vai ter spoiler, porque não tem como eu ler a série inteira de livro sem dar spoiler. Porque se eu for falar do segundo livro, eu já vou acabar dando spoiler do primeiro livro da série. Se você não leu, não assiste esse vídeo, a não ser que você não se importe com os spoilers. Vamos começar a leitura. Daqui a pouco eu inicio a live do sprint e eu tô muito ansiosa para ver a Priscila e o Rodrigo de novo e passar muita raiva com o Marcelo. Babaca! Ó a Kiri aqui de costas. Priscila e o Rodrigo de novo. Na parte que eu cheguei agora, que é a parte da página 120, de cento e pouco, eu acho, o Léo já apareceu, o Rodrigo também. Eu estou em surto, porque eu amo esses garotos, entendeu? Eu amo tanto. Eles são os amores da minha vida. Ai, o Léo abre a boca para falar e eu escrevo Léo, te amo. Sempre, sempre. É sério, gente. O Rodrigo também não pode falar nada, que eu escrevo Léo, te amo. Coloco pochete. Achei a câmera caindo aqui, minha irmã. Up town girl, she's believing in the up town world. Minha Vida Fora de Série lançou antes de fazer o meu filme. Não, lançou depois, mas se passa antes. Tô amando essa releitura. Toda vez que eu leio de novo, eu surto como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Esse é o efeito que a Paula Pimenta causa sobre mim. Nossa, eu tô me sentindo tão... Eu olho pra webcam, aí depois olho pro celular que tá filmado pro vlog. Hoje já é domingo, dia 22. Eu tô lendo, tô terminando de ler. E eu tô no... Eu tô numa faixa tão legal. O Rodrigo e a Priscila tão fazendo trabalho juntos. E aí ele tá... Ai... Primeiro beijo deles. Ele começou a descrever a cor do cabelo dela. Aí depois começou a descrever a cor dos olhos. Seus olhos são meios verdes. São tão lindos. Blá, 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 blá. Então ele levou a minha mão bem devagar em direção aos lábios dele. Me deu um beijo. Eu tô tão feliz. Eu amo essa parte, só que o que vem daqui a pouco não é legal. Não mesmo. Eu amo tanto esse livro. Hoje é dia 29 de agosto. Nossa primeira reunião no Meet. Estou aqui já. Tô muito ansiosa pra falar desse livro sem me preocupar com spoiler. Então vamos começar. Olha o pessoal da reunião na nossa primeira discussão do livro. Olá. Todo mundo com o livro. Ai, que bonitinho. Perfeito. Oi, pessoal. Já passou uns dias aí. Muitos dias. Já estamos no segundo livro da leitura coletiva. Hoje é dia 10 de setembro. Eu tô na metade do segundo livro de Minha Vida Fora de Série. E daqui a pouco eu vou iniciar uma live na Twitch pra gente ler junto. A discussão dele é domingo. E hoje é sexta-feira. É tipo nesse domingo. Então eu preciso terminar esse livro hoje ou amanhã. Senão eu não consigo participar da discussão. E, gente, esse é o livro que eu menos lembrava das coisas. Porque eu passei tanta raiva com ele que eu não lembro de reler muitas vezes. Eu lembro de eu revisitar, assim, algumas partes. As partes legais do livro. Uns 20% dele é só raiva. Só raiva que eu passo. E aí eu não relia. Eu nunca relia a parte da Priscila na Disney. Fiquei possessa de raiva com o Patrick. Só que, assim, eu lembrava de ter odiado muito mais o Patrick na primeira vez que eu li do que agora. Porque eu tenho outra visão. Pra mim, a Priscila também é super culpada, óbvio. E o Patrick, assim, quando um não quer, dois não beijam. Que susto. A culpa foi dos dois ali. Odeio o rato nojento do Patrick. Só que, assim, tem gente que condena ele. Diz que ele é o pior personagem. Eu não acho. O Marcelo é muito mais fácil de odiar do que o Patrick. Eu não lembro se o Patrick fez alguma coisa horrível depois disso. Além de ter ajudado a Priscila a botar chifre no Rodrigo, né? Mas até então, ele é só um personagem tipo... Ah, pra quê, né? Eu tô numa parte muito legal. Que é quando a Priscila faz o protesto com os animais. É contra a venda de animais lá no mercado. E eu também passei por uma parte que o Rodrigo e o Léo estavam gravando o CD pro Léo dar pra fone de aniversário. Porque esse livro se passa antes de ir fazendo o filme 1. Muito fofo. Altos post-its. Ai, que saudade que eu tava desse livro. Muito bom mesmo. E tem um grande salto daqui pro... Do primeiro pra cá. No primeiro livro, o Rodrigo tinha 14 anos. E aqui ele já tem 17. Enfim. Agora a gente vai pro sprint na Twitch. Dá oi pro vlog. Vem aí, tudo junto. Oi, vlog. Olá. Oi. Oi, meu povo. Eu sei que eu tô bem sumida desse vlog de leitura. Mas é porque as últimas semanas têm sido bem corridas. Eu sempre tô lendo os livros da LC nos últimos dias, assim, das discussões. Que é o que tá acontecendo agora. Porque finalmente chegamos no livro que eu estava mais ansiosa pra reler. Na verdade, não. O 4 de fazer o meu filme é o que eu tô mais ansiosa. Mas agora a gente finalmente vai começar fazendo o meu filme. Porque estamos seguindo a ordem cronológica, né? E vou reler o primeiro livro. Só que pra ser diferente, pra ser uma experiência diferente, eu peguei o livro em inglês pra ler. Porque eu não li essa versão em inglês que eu ganhei no meu aniversário. E eu tô muito ansiosa pra ver, tipo, se eu consigo entender e tudo. Vai ser uma experiência legal. Eu estou prestes a iniciar uma live na Twitch. Se você não me segue lá na Twitch, vá lá na Twitch. E me perdoem pela minha ausência nesse vlog. Eu só apareço quando eu tô terminando o livro ou quando eu tô começando. Mas enfim. É porque geralmente eu comento com o pessoal da Twitch. Gente, minha ring light não tá ligando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tô de pijama. Hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro. Nem lembro a última vez que eu falei com vocês. Eu acho que foi na reunião de Minha Vida Fora de Série 2. Que inclusive foi muito legal. Gente, minha ring light não tá ligando. Foi. Gente, credo. Meu coração. Agora eu vou só ajeitar as coisas pra live. Shooting my life's script. É o nome do livro em inglês. Estou aqui com meus post-its também. Vocês sabem que eu tô escrevendo minhas reações ao longo do livro, né? Vou tentar escrever em inglês. Vai ser uma imersão total, entendeu? Oh my God. It's so cute. Léo, I love you. Entendeu? Vai ser bem assim meus comentários. Ai, tô muito ansiosa. Tô me sentindo muito bilingue. Lendo, fazendo meu filme em inglês. Estou comendo uva. Estou com medo de sujar meu edredom. No momento que vocês estiverem assistindo esse vlog, talvez o horário tenha mudado. Porque eu só vou postar esse vlog em dezembro. Que é quando a L.C. vai terminar. E ainda estamos em setembro. Vou começar aqui e depois eu falo com vocês. Tchau, tchau. Começou a palhaçada da Fanny, apaixonada no professor. Ela é toda boba porque é a próxima aula de biologia. Fanny, pelo amor de Deus, mulher. Cadê sua dignidade? Eu odeio essa parte. Eu tô numa parte que a Fanny começa a ligar pro Marquinho. Odeio essa parte. Se eu pudesse eu pulava. Mas eu vou ler tudo. Cheguei mais uma parte podre da Fanny com o Marquinho. Meu Deus do céu, que vergonha alheia. Eu cheguei naquela parte espetacular que o L.C. pergunta por que a Fanny tá chorando. E fala, ô minha linda, não chora não. E fala o que aconteceu, que eu vou lá e conserto pra você. Só que em inglês, não tem muita emoção. Tipo, podiam ter mudado pra baby. Tipo, hi baby. Não sei. E ia ficar mais bonitinho. Eles mudaram pra gorgeous. Hey gorgeous. We're going to make me cry too. Tell me what happening and I will fix it too. Tell me what happening and I will fix it for you. Hey. Eu imagino ela falando nesse tom. Hey gorgeous. We're going to make me cry too. Tell me what happening and I will fix it to you. Fix it to you. Gente, não é to you. É for you. De novo. Tell me what happening and I will fix it for you. Sei lá. Por que eu tô falando? Mas em português dá mais emoção. Me encontro chorando com a parte do vídeo do L.O. Meu Deus do céu. Eu sou tão triste. Meu Deus do céu. E eu já sei tudo que vai acontecendo. Sei nem por que eu tô chorando. Meu Deus. Cheguei na parte da carta. É agora que eu me acabo. Que lindo, cara. Último capítulo. Eu tô achando que não vai dar tempo. Dá oi pro vlog. Dá oi pro vlog, galera. Oi. Oi. Olá. Hoje é dia 10 de outubro. Esse vlog vai de mal a pior. Estou aqui lendo o lado B. E a discussão é hoje. E eu ainda tô na página 87 do livro. A discussão é hoje à noite. E é 2h40 da tarde. Tô em live na roxinha. E preciso terminar esse livro hoje. Eu tô com a versão das capas novas. Porque eu ia lá na normal, né? Na capa clássica. Só que minha amiga pegou emprestado. E nunca mais me devolveu. Vou caçar essa Julia. Enfim. É só isso. É só atualizações. Dá muita dó. O Léo joga todos os sinais possíveis pra Fanny. E ela não entende bem. Dá muita dó. Quando é que você vai ter seu próprio filme de amorzinho? É até desperdício ser tão linda assim sem um namorado. Pra te encher de elogios. E a Fanny, tipo, para, Léo. Você só fala isso porque é meu amigo. Lé, tadinho. Olá. Hoje é dia 22 de outubro. Estamos dando continuidade à nossa leitura coletiva. Finalmente cheguei na vez de ir fazendo meu filme 2. Que é um dos livros que eu acho que eu vou ler mais rápido. Porque ele é... Tipo, acontece muita coisa. Só que eu quero muito chegar no próximo. E ao mesmo tempo não quero. Acho que o próximo é fazer meu filme 3. Eu quero e não quero. Porque metade daquele livro são acontecimentos bons. E a outra metade são ruins. Mas eu quero ler logo. Eu tô em live. No caso, no quarto da minha irmã. Porque meu quarto tá reformando. Nossa, talvez quando vocês verem esse vídeo a reforma já vai ter acabado. Espero. Quem sabe. Acabei de começar. Nem tenho nada pra falar ainda. Ainda tô na parte dos e-mails que o povo enviou pra Fanny ali depois que ela viajou. Os e-mails do Bel. Eu te amo. Acho que desde o primeiro dia que eu te vi. Estou preocupada com você. E com muita, muita saudade da minha amiga e da minha namorada. Não teve nem pedido. Eles só se beijaram antes dela viajar. Ai, meu Deus. Tadinho. Tava numa parte legal. Do Léo apaixonadinho. Cheguei na primeira cena do Christian. Quase vomitei. E vai ser o livro inteiro assim. Eu só falei com esse embuste. Eu tô vendo a cena que ela e a Tracy estão na sorveteria. E aí o Christian. Fala assim. Ah, olha. Como que é? Ai, fala. Elogia elas em português. Isso foi assédio, né? Ele falou assim. Olha essas duas gostosas. Que ele não sabia que a Fanny era brasileira, né? Vou passar muita raiva. Que saco. Que saco. Esse livro me faz achar que eu gosto do Christian. Mas eu não gosto desse homem. Eu não gosto dele. Só que o começo desse livro, até certo ponto, ele é gente boa. Não é que já começou a história errado, né? Que saco. Que saco. Mas eu acho que ele foi importante pra Fanny criar maturidade, assim, na Inglaterra. Mas eu fico, pô, eu sei que ele vai voltar depois. E vai acontecer um monte de coisa culpa dele. Ai, que horror desse homem. Meu Deus do céu. Eu quero o Léo de volta. Eu não aceito isso. Não aguento mais sofrer por causa da Paula Pimenta, véi. Eu acabei de chegar na parte do telefonema do Léo e da Fanny. Dói. Dói muito. Tá. Vamos continuar. Quando o Léo aparecer com a Marilu, então... Meu Deus do céu. Vai machucar. Vai partir meu coração em mil pedaços de ver a Fanny triste. Tô na parte ridícula que a Fanny fica querendo voltar pro Brasil. Meu, ela tá na Inglaterra, véi. Esquece o Brasil. Um ano, pelo menos. Você vai voltar. É louca. É louca. Cheguei numa parte incrível. Na parte da música. Linda. Do Novois. Linda. Você é meu sonho. Linda. Você me deixa louco. Cheguei na parte do beijo da Fanny e do Christian. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu... Tipo, no momento parece adequado, sabe, que eles fiquem juntos. Só que minha cabeça ainda tá no Léo. Principalmente porque eu acabei de ler o lado B. E tipo assim, eu fico pensando em Fanny e Léo só. Eu não desapego. Eu não digo... Eu não acho que a Fanny não devia ter namorado o Christian, entendeu? Pra mim, tudo que aconteceu na história foi importante. Mas mesmo assim, eu não deixo de passar raiva. Mas eles são fofos. Assim, né? Se livros são fofos. Sei lá, essa Paula Pimenta mexe comigo de uma forma. É um misto de sentimentos. Eu não sei nem dizer o que eu tô sentindo agora. Só sei que eu tô passando um pouco de raiva. Porque pra mim, era o Léo que devia estar aqui com a Fanny. Tá bom. Vamos lá. Continuar lendo. Eu tô acabando já, gente. Eu comecei a ler agora na live. E eu tô na página 228. Tipo, ó. Mais um sprint e eu acabo. Acabei de pensar num paralelo aqui. Quando o Léo estava com a Vanessa. A gente consegue ver isso em fazer o meu filme Lado B. Ele não parava de pensar na Fanny. E todas as vezes que ele beijava a Vanessa, ele pensava na Fanny. Tudo que ele fazia com a Vanessa, ele pensava na Fanny. Aliás, com todas as outras meninas. Ele sempre imaginava como seria estar fazendo aquilo com a Fanny. E agora que a Fanny tá com o Christian, ela não para de pensar no Léo. Tipo, ela beija o Christian. Ela beija o Christian, pensa no Léo. Tipo, tudo que acontece com o Christian, ela lembra do Léo. Enfim. Eles realmente têm uma ligação que não some com o Fanny e o Léo. Porque tudo que eles fazem com todas as pessoas, eles lembram um do outro. Oi. Hoje já é dia 24 de outubro. Estamos prático a começar a reunião de Minha Vida Fora Série. De Fazendo o Meu Filme 2. Então vamos. Oi, gente. Já estamos no começo de novembro. E finalmente chegamos no momento que eu mais temia. A leitura de Fazendo o Meu Filme 3. Esse e Minha Vida Fora Série 3 são os livros mais tristes de toda a série. De Fazendo o Meu Filme. E eu estava muito nervosa para esse momento. Porque esse livro, eu nunca relia ele inteiro. Eu sempre releio até certo ponto. Porque eu não queria sofrer de novo, porque eu não sofri na primeira vez. Mas hoje chegou o momento, eu vou ler inteiro. E não sei se eu estou preparada. Hoje já é sexta. A discussão é domingo. Eu preciso terminar esse livro hoje, amanhã ou na live de domingo. Então vocês vão acompanhar comigo o meu chororô. Pelo menos o começo desse livro é feliz. E também, eu... Tem outro ponto ruim nesse livro. Eu gosto muito dele. Com 10 coisas legais. Só que os personagens aqui agem muito imaturamente. Tipo, o Léo com crise de ciúmes. Todo mundo é tão dramático. A mãe da Fanny é ridícula. Só porque ela voltou do intercâmbio e engordou. E o povo fica... E a Fanny fica neurótica com o emagrecer. E aí tem muitos pontos ruins. Só que também tem umas cenas muito legais. Tipo, a da festa do pijama das meninas. Que é uma das poucas que eu lembro. Então vamos começar a minha releitura, entendeu? Depois eu venho falar com vocês. Ah, eu estou de quarto novo. No caso, o nome está pronto ainda. Mas eu estou no meu quarto. Não é mais rosa. E nem tem mais estante. Pelo menos por enquanto. Vai ficar assim por um tempo. Até terminar a reforma. Tô morrendo de ir. Porque eu tô na parte que o Léo passa no vestibular. E raspa o cabelo. Ele ficou careca. Outras considerações. Odeio o começo desse livro. Porque só ficam falando que a Fanny tem que emagrecer. E aí ela claramente tem um transtorno de alimentação. E isso não é falado claramente. Mas depois ele fica muito divertido. O Léo careca. A última vez que eu reli esse livro. No caso, o começo desse livro. Eu estava achando a Fanny muito dramática. Por ela só ter chorado. Tipo, desde que ela voltou da viagem. Ela só chorava. Tipo, ela descobriu que não ia passar o ano novo com o Léo. Porque ele ia para o Rio. Chorava. Só chorava. E eu, tipo, garota. Você já vai ver ele. Você não precisa chorar. Mas assim, eu fico pensando. Se eu fizesse um intercâmbio de um ano e voltasse. Eu ia estar muito emotiva. Tipo, tudo diferente. Eu não ia me sentir mais parte, sabe? Da minha casa. Então, eu ia estar do mesmo jeito que a Fanny. E eu julguei ela na última vez que eu li isso. Eu estou na melhor parte desse livro. Que é o Léo careca. E o Rodrigo também. E a Fanny estava muito triste. Porque ela disse que o Léo ficou muito feio. Quando eu penso que a gente vai se livrar do traste do Christian. Ele aparece aqui, comentando no blog da Fanny. Meu filho. Eu não lembrava que ele dava as caras tão cedo. Tipo, na página 92 do livro. Só vai servir para estragar as coisas, pelo amor de Deus. Eu não sei como é possível amar mais esse casal. Só que eu acho muito ruim essa sensação. Tipo, eu vou lendo, vou lendo. Aí eles vão... Eu vou tendo mais romances. E aí, eu sei que vai chegar num capítulo aí. Eu vou passar desse capítulo? Eu vou passar. O casal não vai passar desse capítulo. Eu sei mais ou menos que página é. E eu estou chegando. Eu estou na página 165. Eu estou na parte que eles vão para o sítio. Teve o Uau e tal. Aí agora eles estão deitadinhos na espreguiçadeira. E a Flori falou. Você fez tudo certo. Eu não sei como. Mas você consegue fazer com que eu me apaixone cada vez mais por você. Mesmo que eu pense que isso não é possível. Que não tem jeito de caber. É mais amor aqui dentro. E aí ele disse. Como eu disse lá em cima. Eu quero te fazer feliz. Olá, galera. Hoje já estamos no dia 7 de novembro. Domingo. Vou começar uma live na Twitch agora. Para terminar fazendo meu filme 3. E eu estou chegando naquela parte, meus amores. A parte que meu mundo vai desmoronar. Já estou vendo eu chorando muito. Eu não estou preparada para isso. Eu estou muito ansiosa para ler o quarto livro. Estou nervosa. Estou muito nervosa, velho. Estou nervosa. Estou nervosa. Estou bem na parte que a Flori está marcando o encontro com o Christian. Gente, eu vou de vergonha alheia nessa partida. Meu Deus do céu. Eu vim enxugar na parte que a Flori estava beijando. Eu enxugar o olho de creche. Gente, eu fico ver... Olha, eu estou ficando vermelha. Eu não aguento de vergonha. Não aguento. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu enxugar o olho de creche. Gente, estou passando mal. É muita vergonha. Dói fisicamente. Gente, que ódio, garota. Gente, eu não aguento ler isso. Eu não aguento. Meu Deus do céu. Eu não aguento. Estou passando mal. Eu vou chorar já. E eu nem cheguei na parte pior. Meu Deus. Eu acabei de chegar nessa parte aqui. Do CD de cinco meses deles. E eu sei que o namoro deles não durou mais seis vezes. Vou marcar aqui. Eu marco todos os CDs, né? Mas estou chegando numa parte caótica. E meu coração já está acelerando. Eu realmente não me sinto preparada. Estou na parte que o Léo dá um cachorro para a Fanny. E a Fanny dá uma mesa de mixar CDs para ele. E o MacArthur está lindo. Que está doendo muito. Eu estou sentindo uma dor física no meu coração. Física. Ai, gente. Cheguei numa parte que eu não lembrava. Gente, o namorado da Annelisa. Ai, meu Deus. Eu não estava esperando. Eu estava tão... Esperando logo a partir do término. Porque eu esqueci que o namorado da Annelisa morria. Não aguento mais. Sofrer. E eu nem cheguei na parte que eu mais choro nesse livro. Mas essa eu realmente não estava esperando. Misericórdia. Eles não mereciam isso. A Annelisa estava tão feliz. Gente, eu não estou conseguindo ler. As lágrimas estão embaçando tudo. Agora eu estou puro ódio. Porque depois de todo o chororô da morte do namorado da Annelisa. Eu cheguei na parte que a Fanny marca o encontro com o Christian. Ou seja, vem merda por aí. Eu estou frustrada com a Fanny. É verdade, todo mundo nesse livro só está me fazendo raiva. Por que a Fanny não falou para o Christian que ela estava namorando? Tipo, no telefone mesmo. Por que o Christian está aqui assistindo tanto? Está tudo errado. Está tudo errado, gente. Ai, não, velho. Que saco. Gente, esse assédio, tá? Não existe outro nome para isso. Para alguém dar um beijo para uma pessoa à força. Assim, completamente contra a vontade dela. Abuso. É tudo de errado. O Christian é um babaca. E eu não sei como que eu gostei desse homem um dia. Estou exatamente no capítulo. Ai, meu Deus. Está todo mundo mandando mensagem para o Léo. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu estou chorando de tristeza ou de ódio. Está tudo embaçado. Eu não consigo. Meu Deus, coitada da Fanny. Não foi culpa dela. Ai, gente, eles vão conversar. Meu Deus. Meu Deus, ele está devolvendo todos os presentes. Ai, gente, não dá. Ai, meu Deus. Aliás, caso você não tenha entendido ainda, isso é o fim. Chega, eu não sei sofrer. Ai, meu Deus. Que doente. Uma dor física. Acabei de acabar o livro. Agora eu vou beber água para repor as lágrimas. É, porque eu perdi muita água agora. E o próximo livro é... Minha Vida Fora de Série 3. Então, aguarde mais choros. Meu Deus. Oi, gente. Faz dias, umas semanas aí que eu não falo com vocês. Três ou quatro de dezembro, eu não sei. Estou no Tão Temido. Minha Vida Fora de Série 3. Depois de todo o sofrimento que eu passei com fazendo meu filme 3, eu adiei essa leitura ao máximo. Já era para a reunião ter acontecido. Só que com o Enem e tudo, e eu tive semana de provas também, a gente acabou adiando porque as coisas estavam muito corridas no mês de novembro. Então, a reunião é hoje, sexta-feira. Daqui a pouco, aliás. Tipo, sete horas da noite. Agora, sei lá, são quatro horas da tarde, então eu preciso terminar. Eu adiei essa leitura ao máximo que eu podia. Ai, chegou o dia da reunião, eu não pude mais adiar, né? Então, comecei ontem essa leitura. Releitura, no caso. E tava lendo, lendo, lendo. Cheguei no capítulo 46. Vocês sabem o que isso significa? Eu tô marcando, né, com post-it. As partes em rosa são as cenas felizes do casal. Até que teve bastante. Mas a partir do capítulo 46 eu não vou usar mais nenhum post-it em rosa. Vocês têm noção que o Rodrigo ia pedir ela em casamento? Vocês têm noção que ele tava chamando a Priscila de Senhora Rochete? Vocês têm noção que ele ia se mudar pra São Paulo pra morar com ela? Meu, eu não sei. É muito esquisito esse livro, porque nesse livro a... Eu tô acostum... Porque, assim, os livros que eu mais reli são os que eles são adolescentes. Aqui eles não são mais adolescentes, já são jovens e adultos. Tipo, no começo do livro a Priscila viaja pra Los Angeles pra visitar a Fanny. Tipo, a Fanny tá morando em Los Angeles. Meu Deus. É estranho também, porque nesse livro a Fanny e o Leon não estão juntos. Nem Rodrigo e Priscila vão estar. Hum... Priscila... Por que você fez isso? Aí eu comecei a gravar aqui, porque eu não gravei nada enquanto eu tava lendo, porque eu tava fora de casa. Eu li, tipo, sei lá, 90% do que eu li foi na escola, então eu não consegui filmar. Só que aí eu cheguei no capítulo 46 agora, que eu estou em casa, então eu resolvi filmar lendo o capítulo 46. Pra chorar com vocês, entendeu? O capítulo anterior era só felicidade. O Rodrigo tava planejando tudo pra pedir a Priscila em casa, então... Eu não lembrava que era no capítulo 46. Só que assim, eu já tava esperando que isso ia acontecer, né? E aí eu tava prestando atenção nas citações de séries que tem em todo capítulo. E aí, na citação do capítulo 46, a frase de The Lombard Darius que diz... Sinto muito, mas não posso confiar em você. Então eu já falei... Hum... Hum... O Rodrigo, que estava fazendo carinho na minha mão, subitamente enrijeceu. Comecei a tremer. Aquilo não podia estar acontecendo. Pois é que... Pois tá. Tá acontecendo sim. Cara, não! Ai, meu! Que saco! Que saco! Ela falou do beijo pra ele. Meu... Meu... Um casal sequer é perfeito um pro outro estragado. Não vou mentirinha. Não vou mentirinha, vou chifre. Tudo bem, vou começar por aí. Se apreciou, tira... Ai, não sei. E é tudo tão, sei lá, tudo tão errado. Se a Priscila tivesse falado pra ele na época que aconteceu, eu acho que eles teriam dado um tempo. Mas o Rodrigo acabaria perdoando. Mas, meu, ela escondeu, sabe? Tipo assim, tá... Ai, eu não sei como me posicionar sobre isso. Tipo, tava tudo perfeito no relacionamento deles. Tudo bem que era uma mentira. Sei lá, eu no lugar do Rodrigo preferia ter sabido na hora. Meu, tipo assim, ele já tava com um relacionamento estável, entendeu? Um negócio de anos atrás me entregou alguma coisa tão linda. E sabe o que é pior? Não tem conclusão ainda. É que eu não sei como isso vai acabar. Porque Minha Vida Fora de Série não finalizou ainda. No livro 4 eles não voltam. E a Paula não lança o 5 nunca. Não aguento, não. Meu Deus, é muito sofrimento. Olá, meu, hoje é dia 5 de dezembro. Ontem eu li... Qual é o livro, gente? Ah, tá. Ontem eu li Minha Vida Fora de Série 4 inteirinho. Então eu nem conversei com vocês enquanto eu tava lendo. Foi um negócio, assim, de louco. Eu devorei o livro. E aí a reunião já é hoje. Sim, eu li o livro um dia antes da reunião. Tudo bom? Boa tarde a todos. Nossa, eu tô toda suada. Acabei de chegar da igreja. É uma loucura. É todo um domingo sim ou um domingo não. É minha rotina. Assim, eu chego da igreja e tenho reunião. Deve ser. Penúltima reunião da LC. Eu tô mal. Eu vou sentir muita saudade. Tipo, a próxima reunião já vai ser a última. E aí vai acabar a LC. Tipo, já faz parte de mim, entendeu? Já faz parte da minha rotina isso. Sei lá, era sempre... Ai, eu tô acabando esse, mas tem mais um. Ai, meu. Que loucura. Agora eu vou entrar na reunião. Oi, minha gente. Olha o estado que eu estou. Eu saí do banho e eu tava editando esse vlog. E aí, simplesmente, os vídeos de eu falando de Minha Vida Fora de Série 4 e o vídeo que eu gravei falando sobre fazer o meu filme 4 sumiram. São muitos arquivos pra usar nesse vlog. Então, eu acho que foi se perdendo no caminho. Mas não tem problema, que eu acho que vocês já devem ter até cansado de mim. Então, eu vou falar agora sobre os livros, entendeu? Vou começar por Minha Vida Fora de Série 4, que é o que eu já tava falando. Ah, já estamos em 2022, no momento que eu tô gravando isso, tá? Hoje é dia 13 de fevereiro. A LC já foi finalizada, entendeu? E, inclusive, a nossa última reunião... Eu acho que eu gravei um pedacinho dela e eu vou colocar agora pra vocês. Última reunião da LC agora, véi. Eu não estou preparada. Já estamos em 2022. E agora é a última reunião. A gente adiou essa reunião o máximo que era possível. A experiência foi muito boa. E, simplesmente, mudou também. Não, vamos chorar, não. Não, não vai chorar, não. Ai, eu tô triste agora. Todos os surtos. Todos os xingamentos dos personagens. Tudo, tudo, tudo. Encontrar gente que gosta do universo da Paula. Então, eu escuto você. Uma coisa que é meio difícil, pelo menos pra mim. Mas era um pouco difícil encontrar vocês que entendem. E também sentem o que eu sinto. Isso é muito bom. É, foi muito especial, gente. Isso tudo. Foi muito especial mesmo. Quero muito agradecer de verdade a vocês. Sintam-se abraçados por mim. Entendeu? Mesmo virtualmente. Eu sinto o meu abraço agora. Porque eu vou sentir saudade. Mas isso não é um adeus. O filme está apenas começando. Exatamente. Espera, nosso filme está apenas começando. Está começando. É, esse aqui é só o primeiro. É, só o primeiro. Ainda tem muita história por aí. Tchau. 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 Enfim, foi uma emoção toda. Todo mundo se despedindo. Foi um projeto muito legal. Que eu pretendo muito fazer mais vezes. Não de novo, de fazer no meu filme de Minha Vida Fora de Série. Talvez uma leitura coletiva de Minha Vida Fora de Série 5 quando lançar. Mas outras leituras coletivas. Porque foi muito legal. É um contato diferente com vocês, sabe? E as meninas que eu conheci, todo mundo que eu conheci no projeto, são muito especiais. E teve gente que estava lá em todas as reuniões. A gente foi criando uma amizade, sabe? A gente já estava bem íntima. A gente não falava só dos livros. Falava da vida também. Da vida dos outros também. Fofocar é muito bom. Eu quero agradecer de verdade. Por que vocês tenham participado disso comigo. E com a Kali também. Ai, gente. Foi incrível, sabe? Incrível. Quase chorei quando eu fui desligar o Meet pela última vez, entendeu? Vamos falar sobre Minha Vida Fora de Série 4? Minha Vida Fora de Série 4 foi uma experiência inesperada pra mim. Eu lembro que em 2016 ou 2017. Em 2016 isso. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu tinha 12 anos. Foi um negócio muito esquisito. Porque eu estava odiando a Juliette por eu ser muito apegada à Priscila. Ao mesmo tempo que eu gostava dela. Sei lá, tinha um negócio com a Juliette. Acho que era ciúmes pela Priscila mesmo. Não sei. Eu acho que eu não curti tanto o livro. Quanto eu curti agora. Eu gostei muito mais agora. Porque eu estava pensando que eu não ia gostar tanto. Que eu ia até gostar menos que os outros livros. Por não ter muito da Priscila nesse. É muito mais o Rodrigo amadurecendo. Rodrigo no Canadá. Inclusive, muito legal. As cenas das descrições do Canadá. Enfim. E eu gostei muito mais do que na primeira vez. Nesse livro, o Rodrigo vai morar no Canadá. Ele terminou com a Priscila. E ele conhece a Juliette. E ele supera a Priscila em 6 meses. O que todo mundo sabe que é mentira. Que ele nunca vai superar um namoro de 6 anos em 6 meses. Pelo amor de Deus. Mas ele está em um relacionamento com a Juliette. Só que eu acho que a Juliette merece muito mais. Ele é um bom casal para a Juliette. O Rodrigo e a Juliette são um bom casal. Ela faz bem para ele. Ele faz bem para ela. Só que eu acho que ela merece alguém que dê tudo de si para ela. Porque ela é uma ótima pessoa. E o Rodrigo, na primeira... Ele deduziu toda uma história quando viu lá a Priscila em Nova York com o bebê. Ele criou uma fanfic na cabeça dele e abandonou tudo para ir atrás dela achando que o bebê era um filho. Em vez de perguntar para alguém... Não, tipo, ele não foi atrás da informação, sabe? Ele só foi atrás. Largou tudo. Eu não acho isso justo com a Juliette. Aí no final do livro tem negócio de e-mail da Priscila e não sei o que. E aí o Rodrigo fala que tem que seguir em frente. Gente, a gente sabe que isso é palhaçada, entendeu? Não faz sentido, rapaz, obviamente, escrever esse tanto de livro para eles acabarem no final da história separados. Eu acredito que o próximo livro, que é Minha Vida Fora de Série 5, seja só na visão da Priscila. Toda a trajetória dela para chegar na Broadway. E aí só no sexto livro que a gente vai ter ele juntos. E, tipo, daqui muito tempo. Outra confirmação disso é no próprio fazendo meu filme 4. No final desse livro... E olha só quanta coisa que eu marquei. Que livro incrível. Esse é o melhor fazendo meu filme. No final fazendo meu filme 4 tem o casamento de Natália e Alberto. E o Léo fala com o Rodrigo sobre uma menina. Ele pergunta, tipo assim, nossa, e aquela menina lá? E aí o Rodrigo fala, ah, estamos conversando, não sei o que. Eu acho que a Priscila e o Rodrigo vão se aproximar de novo como amigos. E depois vão acabar percebendo que eles foram feitos um para o outro e vão voltar. Mas, enfim, a Juliette é incrível. E acho que ela merece alguém muito melhor. Tipo assim, o Rodrigo é maravilhoso. Sim, só que ele tá com a cabeça em outra pessoa. Eu sei que ele finge que superou. Mas a gente sabe que não. E eu quero muito saber quem é. Que a Priscila tá beijando. Aparece o Rodrigo diz que viu ela beijando um homem lá em Minha Vida Fora de Série 4, né? Eu quero saber quem é. E eu espero muito que não seja o Patrick. Mas tudo indica que é. Quem mais seria se não fosse o Patrick? É muita coisa na minha cabeça. Enfim, mas Minha Vida Fora de Série 4 é incrível. Apesar de ser diferente dos outros, a vibe é diferente. O livro é a vibe achada no meu filme 2. Que fazer no meu filme 2 é mais a fã e na Inglaterra, né? Minha Vida Fora de Série 4 é o Rodrigo e no Canadá. Acho que quando eu li pela primeira vez, eu tinha 12 anos e não entendia muito das coisas. E eu também tava muito apegada na Priscila. Mas agora foi uma experiência incrível. Tanto que foi o livro que eu li mais rápido, eu acho. Agora vamos lá de fazer no meu filme 4. Gente, que experiência. Ao mesmo tempo, emocionante, entendeu? Ih, coisa linda. Nesse livro, é muito estranho que eles são adultos. A Fanny já foi pra Hollywood, tá fazendo faculdade, não sei o quê. E a Fanny aqui tá outra pessoa. Ela tá mudada, ela tá mais extrovertida. Ela tá super independente. E é muito legal essa cena dos Estados Unidos e dela na faculdade. E todo mundo adulto, tipo, é que a Gabi tá grávida. O quê? A Gabi e a Natália e o Alberto finalmente se casam nesse livro, no final desse livro. Mas aí, foi incrível. Eu tô muito feliz de ter relido esse. Era o que eu tava mais ansiosa. E eu não lembrava de quase nada. Tipo, eu lembrava de pouquíssimas coisas desse livro. Meredith é a mulher que o Léo se envolveu, que é uma chata. Que achou que o Léo tinha pedido ela em casamento, mas não tinha. E aí, mais uma pessoa pra gente ter ranço na nossa lista. Que já tá com o Christian, o Patrick, o Marcelo, a Vanessa. Agora tem a Meredith também. Gente, que mulher insuportável, entendeu? Só se importa com dinheiro, com coisa de marca, não sei o quê. Ai, gente, pelo amor de Deus. O Léo é feito pra Fanny. Tipo, não tem outra. Esses dois nasceram um pro outro. É muito engraçado, porque passou muito tempo. Eu acho que a distância de tempo desse livro 4 pro terceiro, que é o meu filme, é de uns 5 anos. É muito legal, velho. Porque é muito emocionante. Tipo, o Léo, ele nunca esqueceu a Fanny. A Fanny fica se coisando lá, dizendo que esqueceu o Léo, mas também nunca esqueceu ele. E é estranho ver a Fanny com outros namorados também. É muito estranho ver eles adultos, gente. Eles seguindo a vida, sabe? E não... Ai, sei lá. É muito estranho, porque você conhece eles adolescentes e do nada eles estão aí com problemas de trabalho, de faculdade. Mas eu achei muito legal como tudo aconteceu. Como que a Paula pensou nisso? Tipo, o Léo foi pro jornalismo e aí criou o site lá de coisas com cinema. E aí ele usou disso pra ir atrás da Fanny, que ia lançar o filme dela lá no festival. Tipo, muito legal. Eu não consigo dizer o quanto eu fiquei emocionada. Eu tô acostumada com a visão deles adolescentes, ainda mais porque agora a gente consegue imaginar com o elenco do filme e eles são adolescentes, né? Eu não consigo ver eles adultos. Gente, eu fico imaginando quando for... Se Deus quiser, vai ter o filme desse livro. Tipo, vai ser 10 horas de filme, porque olha o tamanho disso. Ai, gente, é incrível. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quantas emoções. O jeito que a Paula conectou tudo. Ai, gente, não tem eu. Esse é o melhor da série. Não tem como dizer o contrário. Ai, é tudo tão... É tudo tão lindo. Gente, e outra coisa que mudou um pouco. Quando eu era pequena, eu amava que a Tracy tinha ficado com o Christian. Não sei por que eu tinha gostado tanto. Hoje em dia, eu achei tão... Tipo, o casal tapa buraco, sabe? Só pra o Christian não ficar sozinho. Meio... Tipo, o Christian lá, não deu certo com a Fanny, vou pra host sister dela. Meio suspeito. Ai, mas eu achei muito legal. E eu fico pensando que a Fanny, ela produziu um filme com a história, né? Dela. Pro festival lá e tudo. E, tipo, agora o filme existe. É realmente o filme de fazer o meu filme existe. Tipo, dá pra gente imaginar na vida real que esse é o filme que a Fanny produziu na faculdade. E eu fico pensando em como eles estariam agora. Quantos anos eles teriam? Porque eles não são mais adolescentes. Será que Fanny Lá já tem um filho? Será que nessa linha do tempo que a gente tá agora, Rodrigo e Priscila já voltaram? É muita coisa que passa pela minha cabeça. Ai, ai. Outra coisa, tem a Cecília nesse livro, que eu não lembrava dela. Eu amei. Gente, eu não lembrava de nada desse livro. Era realmente um apagão na minha mente. Eu li como se fosse a primeira vez. Mas tô muito feliz de ter finalizado essa série mais uma vez. E eu finalizei no último dia do ano. Que saudade. Eu já quero ler tudo de novo. Na verdade, o que eu quero mesmo é a minha vida fora de série 5. Pra eu ler alguma coisa nova, só que nesse universo. Paula, agiliza aí, querida. Ai, foi uma experiência incrível. Eu não sei dizer o quanto eu tô feliz de ter feito esse projeto. O quanto eu sou grata às meninas. A Kali também. Que eu criei uma amizade com elas. Foi lindo. Foi lindo. Foi um projeto maravilhoso que eu quero muito repetir a dose. E eu amo a Paula Pimenta, gente. Não foi sacrifício nenhum fazer isso com vocês, sabe? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mesmo que ele tenha ficado enorme. É quase um filme. E se você quiser mais vlogs de leitura nesse canal, você comenta aí embaixo. Os próximos não vão ser tão longos. Porque agora os vlogs... Esse foi um vlog especial. Os próximos vlogs vão ser de um livro só. Então vai ser mais curto. Mas... Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Vai me ajudar muito. E se você quiser apoiar o meu trabalho, usa o meu link da Amazon. Pra comprar qualquer livro ou qualquer outra coisa no site. Usando esse link, você me ajuda sem pagar nada mais por isso. Sou muito grata pra todo mundo que usa o meu link da Amazon. E se você quiser me acompanhar em outras redes. Eu também tô presente no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Scooby. E muito obrigada por tudo. Por me acompanhar nessa jornada de muitos meses. E eu fico muito feliz em ter você aqui. Obrigada por assistir até o final. Beijos super especiais pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.